Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos dizer bem juntos, bem fortes, juntos, toda a igreja. Diga comigo. Observem bem o que eu coloco aqui, queridos. Eu vou falar sobre a sexta evidência dos que servem a Cristo. Limpos de coração. Irmãos, eu coloco aqui o seguinte. Outra grande evidência dos que realmente servem a Cristo é a sua pureza. Limpeza espiritual. Que é feita pela palavra de Deus. Não há como você dizer que é crente. Dizer que é um cristão. E na sua vida, há sinais de sujeira. Sujeira moral. Sujeira espiritual. É impossível um crente que já foi limpo pela palavra, mostrar algum tipo de sujeira na vida. Isso é muito forte. Porque Deus, através de Jesus, diz, Bem-aventurados que são limpos do que? Do coração. Sujeira não se tira com teorias. Sujeira não se tira com nova unção. Sujeira não se tira com grito. Sujeira não se tira com meras profecias ou profetadas. Sujeira se tira com a palavra de Deus. É por isso que a missão nossa, a missão de um homem de Deus, quando assume esse púlpito, É pregar a palavra do Senhor. Porque em João 15, 3, ele diz, Vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra que eu tenho falado. Se você pegar todo o ministério de Jesus, Jesus não andou inventando adivinhar nome de ninguém. Jesus não andou inventando fazer, conhecer número de CPF ou de identidade de ninguém. Isso não tira sujeira. Revelar nome de A, B ou C, não tira sujeira. Profetizar não tira sujeira. Só tem uma coisa que tira sujeira da vida. É a santa e bendita palavra de Deus, quando você aceita ela. Aleluia. Cadê a tua Bíblia? Levante ela aí, levante ela aí, levante. Aí está a maior revelação que tu precisa. Aí está. Se essa daí não tirar a tua sujeira, nada mais tira. Pedro compara a pureza da fé do crente, figuradamente o processo da purificação. Ele diz que a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, redundará, está lá no versículo 1 da sua primeira epístola, verso 7, redundará em honra, em glória, em louvor, na revelação de Jesus Cristo. Olhe para mim aqui, a tua fé verdadeira, a tua fé mais preciosa do que o ouro. Ela tem que passar pelo processo da palavra, para tirar as escórias, para tirar a sujeira, para tirar a mentira, para tirar a falsidade, para tirar o medo, para tirar tudo o que não presta. Só a palavra de Deus, quem acredita aí, diga glória a Deus. Às vezes a gente vê culto, que até impressiona o irmão, impressiona a irmã, e o irmão diz assim, hoje Deus falou, hoje foi tremendo, hoje foi grandioso, lá o pastor revelou tudo da vida do irmão, revelou tudo, mas não tira a sujeira. Eu já vi aqui nesse culto, nesse pulpo, pessoas revelarem coisas da vida de alguém, mas no outro dia ela está em adultério, depois da profecia. Eu já vi pessoas profetizarem e revelar coisas da vida de alguém, só bênção para ele, mas ele está em pecado há tempo. Porque eu quero dizer, queridos, que o que santifica a igreja, é a palavra. João 17, 17 diz, santifica-os. Na verdade, o que mais? A tua palavra é o que? É a verdade. Olha o que Jesus diz, que bem-aventurado, pode passar, são os lipos de coração. Quem é limpo de coração, quem é puro, não tem sujeira, não tem pecaminosidade, coração está limpo. Vira para o teu irmão e pergunte, teu coração é limpo, é meu filho? Teu coração é limpo, é? Teu coração é limpo, pode fazer aqui em cima também, pastores. Pode perguntar aí para o outro. Teu coração é limpo, porque posição não tira pecado não. Posição não tira pecado, sacerdócio não tira pecado. O que tira pecado é a palavra quando ela queima, quando ela arde, quando ela entra. Aleluia! Oh, aleluia! Às vezes, a gente não quer falar nada com medo de ferir alguém. Mas lá em Levítico 16, a Bíblia diz que até o sumo sacerdote tinha pecado. Só tinha um que não tinha pecado, era Jesus Cristo, filho de Deus. Às vezes, tu está sentadinho aí, glorificando a Deus, mas o coração é mais ruim do que o coração de Satanás. Às vezes, tu está me dando a paz do Senhor, mas o teu coração é uma desgraça. Mentira, inveja, ódio, falatório, falso testemunho, é o que está dentro do teu coração. E cabo-campo, sabe qual é o problema? O problema é que eu não conheço o teu coração. Sabe qual é o problema, pastor Alex? É que às vezes, alguém está sentadinho aqui perto de mim, e eu não conheço o teu coração. Às vezes, a vida é toda limpinha, terninho bonito, gravatinha bonita, aleluia! A paz do Senhor! É assim ou não é? Santo de Deus, santa de Deus, ungido, canela de fogo. A bibliona, pastor Joacir, está debaixo do braço. Eita, glória! Quando a pessoa está pregando, não é? Coração de Satanás. Jeremias 17, 9 diz, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eita, Deus! Estou sentindo a graça de Deus, irmão, para falar. Só quem tem coração lavado pelo sangue de Jesus, levante a mão e diga glória a Deus! Aleluia! 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 Entendem bem, que a bíblia diz em Mateus 15 e 19, é do coração que procede. Lá vai, lá vai, para tu nunca mais esquecer. 15 e 19, é do coração que procede. Os maus pensamentos, é do coração que procede. Morte, é do coração que procede. Adutério, é do coração que procede. Prostituição, é do coração que procede. Mentira, é do coração que procede. Falsos testemunhos. Agora o que eu vou dizer aqui esta noite para a igreja? Nós louvamos a Deus, porque aqui também nesta igreja, e em todo o Brasil, já tem crente que Jesus fez uma cirurgia espiritual no coração dele. Ezequiel 36, 26, está escrito. E porei dentre vós um novo espírito, um novo coração. Eu tirarei o coração em credo, e colocarei um coração de carne, para ouvir a minha palavra. Só quem já fez a cirurgia aí, levante a mão e diga a glória a Deus. Eita glória, agora pega na mão do teu irmão. Sacode ele aí, diga, meu filho, diga aí. Meu filho, com alegria, olha para ele. Jesus já te operou, rapaz. Diga aí, ele tirou o coração, velho, da inveja. Ele tirou o coração da mentira. Ele tirou o coração do adultério. Ele tirou o coração da falsidade. Eita, agora é coração novo. Levanta a tua mão, se você é pentecostal, e dê glória a Deus. Eita glória a Deus. Olha, bata assim no peito, bata assim, eu estou com o coração novinho. Bata aí, eu estou com o coração novinho. Pode bater com o fé, eu estou com o coração novinho. E se teu coração também está doente, o Jesus que cura, ele está aqui esta noite. E ele pode curar também teu coração. Ele pode até te dar um coração novo. Aleluia, 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 aleluia. Olha para cá. Olha para mim aqui. Vamos rapidinho aqui. Vamos rapidinho aqui. Se você analisar, esse texto bíblico, Jesus diz assim, bem-aventurado, os limpos. Os limpos. Diga comigo, os limpos. Essa palavra no grego, esse adjetivo no grego, ele quer dizer, puro, inocente, ingênuo, sem maldade, sem miséria, sem desgraça. Está bem aí no plural. Está aí, pastor Gerson? Eu não trouxe aqui a minha. Está aqui. Está aqui. Catarói. Catarói. Vocês sabem o que é a palavrinha que vocês conhecem ela. Quando você tem problema nos olhos, o que você tem? O que você tem? Está sujo ou não está? O médico tem que operar ou não tem? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está dizendo, bem-aventurado, os limpos. Diga comigo, limpo. Diga bem forte, limpo. Mas essa limpeza aí, ela não é a limpeza apenas ética, que é a limpeza moral. Essa limpeza aí não é apenas a limpeza de Levítico. Que o animal e as pessoas e as coisas deveriam estar puros para o uso de Deus. Essa limpeza aí não é apenas a limpeza física. A pureza física de lavar as mãos, lavar os pés. Tem crente que é todo lavadinho. A mão é lavadinha. Até para pegar no copo é a maior higiene do mundo. Tem crente assim ou não tem? Para ele comer no restaurante, é a maior banca do mundo. Se vê uma sugeria, já não encosta ali. Tem crente que é assim. Mas tem crente também que Jesus disse assim. Vocês lavam o prato, mas a vidinha está toda suja. Jesus disse, vocês quando vão beber água, vocês pegam a água, pegam o coador e colocam o coador. O judeu andava com o coador dentro do bolso. Quando alguém dava um copo d'água, ele não bebia água. Ele pegava e botava um coador e jogava a água dentro. Porque se tivesse um mosquito, era impuro. Se tivesse um grilo, era impuro. Então ele tinha medo de beber água contaminada. Depois que ele tirava, era que ele bebia. Jesus disse, vocês não prestam para nada. Com o mosquito, mas engole um camelo. Tem crente, meu irmão, que a gente olha para ele e pensa que é crente mesmo. Uma moral. Não é assim? Uma moralidade. Gosta de dar conselho para a gente. Gosta de repreender a gente. Você pode observar, toda errada ele tem isso. Toda pessoa suja tem isso. Aí ele gosta de dar. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, bem-aventurados os limpos. Sabe o que é limpo aqui? Diga comigo, limpo? Diga bem forte, limpo? É alguém que Jesus limpou. Se Jesus te limpou, tu não tem mais sujeira. Se Jesus te limpou, tu é inocente. Se Jesus te limpou, tu é puro. Se Jesus te limpou, tu agora é santuário de Deus e morada do Espírito Santo. Oh, aleluia. 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 E tem uma coisa, irmão. Essa limpeza quem faz é Jesus. E a limpeza que Jesus faz, dói. Diga comigo, ai. Pode dizer, ai. Se você pegar João 15 e 2, Jesus diz assim, todo aquele que está em mim não der fruto, olha, corta, tira. Olha para cá. Mas todo aquele que dá fruto, faz o que? Limpa. Como é que limpa? Olha, tchau, tchau. Está doendo Jesus, mas é porque tu presta. Quando tu é para a salvação, tem crente aqui que é só dizendo. Oh, meu Deus, eu estou na prova, eu estou na luta. Não diga não, irmão. Dê glória a Deus na prova. Dê glória a Deus na luta. Que é Deus te podando para tu dar mais fruto na casa dele. É Deus te limpando para tu produzir mais. Só quem acredita assim, diga glória a Deus. Tem crente que quando escuta a doutrina, o ensino, ele sai do culto. Meu Jesus. Hoje a tesoura comeu em mim, Jesus. Mas é para mim ser mais crente. É ou não é? Ah, irmã, escuta a palavra. Oh, meu Deus, Senhor Jesus, eu preciso ser crente. Esse é o crente inocente, irmão. Todo crente inocente é uma criança. Todo crente inocente é puro. Todo crente inocente é dócil. Todo crente inocente é agradável. A paz do Senhor. Oh, meu pastor, a paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Pastor, eu ouvi aquela palavra. Que coisa maravilhosa, pastor. Que coisa do céu. O pastor, quando ele é crente, oh pastor, eu ouvi aquela palavra, foi do céu. Porque o coração dele não pensa mais maldade. O coração dela não tem mais impureza. Agora, todo crente que é sujo, o véio. Todo crente que nunca a palavra entrou. Ele só foi molhado pela palavra. Ele não foi transformado. Aí, na hora que ele escuta, eu não vou mais para aquela igreja. O pastor fica com as indiretas para mim. Eu não gosto daqui. Onde é que essa pessoa é pura, meu irmão? Hein? É muito duro. Não é, pastor Joacim? Pastor doutrina demais. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus, irmão? Aqui é a verdade do céu. Tudo é puro para hoje. O crente inocente diz, eita glória. Eita palavra, meu Jesus, me ensina a ser crente. É assim ou não é? Me ensina a ser crente. Eita, Jesus. É, pastor, que dia tem uma mensagem daquela de novo? Agora, tem crente aqui, irmão. Ele disse que é crente, que está puro. Qualquer coisinha. É, pastor, já está com um mês que eu não canto. É assim ou não é? Já está com um mês que eu não canto. Eu vou mudar de igreja. Por mim, tu pode se mudar. Deus não está atrás de gente para cantar. Ele está atrás de gente para servir a Ele. Espírito é em verdade. Eu estou aqui na igreja há tanto tempo que eu não prego. Se não botar, porque Ele só quer cargo. Crente assim, irmão, não é limpo. Crente limpo não bota banca. Crente limpo é uma criança. Crente limpo é inocente. Mulher de Deus limpa é inocente. Eita glória a Deus. Às vezes até o pastor reclama alguma coisa com ele. Ele diz, ô meu pastor, muito obrigado, pastor. Eu não sabia disso. Eu quero ser mais crente, pastor. Crente vem que não é limpo. Aí o pastor vai reclamar a ele ou vai dar uma orientação. Ele diz, pastor, eu não sou menino não. Ei, meus irmãos. Eu não nasci ontem. Tu nunca nasceu. Tu nunca foi nascer. Eu tenho 30 anos de crente. 30 anos que tu não vale nada. Porque quem tem palavra é puro. E olha aqui, pode se zangar quem quiser. A Bíblia diz que é feliz. É quem é limpo de coração. Coraçãozinho está transformado. Quem está com o coração limpo aí? Eita, diga a glória a Deus. Aleluia. Se não apresentar a ele, se zanga. Se não disser que ele deu a oferta, se zanga. Quem é que, onde é que uma pessoa com o coração limpo? Pode pegar uma criança, irmão. Coraçãozinho inocente. Coraçãozinho puro. Bota ela para brincar com filho de rei, com filho de pobre. Se ela for filho de uma rainha, bota uma criança, filho de uma rainha, para brincar com um pobrezinho. Brinca do mesmo jeito ou não brinca? Porque não tem glória. Tem crente aqui que ele quer ser filho de... É assim, ele quer ser um bichão. Olha, irmão. Sou filha do seu Francisco. Você viu falar no irmão Francisco? Ele foi um patriarca nesta igreja. Patriarca foi Abraão, meu irmão. Aqui todo mundo é servo. É ou não é? Fica com isso. Aqui ele foi o patriarca. A mamãe foi a matriarca nesta igreja. Mulher manda na igreja católica que é Maria. Quem manda aqui é Jesus. Ele é quem é o dono da igreja. E só faz a verdade quem é limpo. Aleluia. 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 Agora diga comigo, cardia. Bem forte, vamos lá. Cardia. Cardia. Isso aí faz parte da primeira declinação no grego. Essa palavra cardia. Coração. Vocês sabiam que no latim a primeira palavra é... Se você pegar, cor. E aí você tem ação. Coração quer dizer que é algo que tem ação. Essa palavra cardia, coração, nunca é aplicada ao órgão. Ela fala do caráter. Ela fala do intelecto. Ela fala da vontade. Coração é a parte pensante. Aí não está falando da alma, da psique. Está falando da cardia. Cardia é a parte intelectual. Olha para cá, pastor Balbino. Quando você, um exemplo, fala mal de alguém, você não está falando da alma. Você está falando de onde? Do coração. E o coração é o quê? É o... É a mente, é o intelecto. Olha para cá. Ninguém aqui, porque tem irmão que acaba com o nome do outro. Aí fica. Me perdoa, irmão. Eu não queria fazer isso. Tu não é doido, irmão. Tu tem mente. Tu não é animal. É do teu coração que procede o que não presta. Tem irmão que acaba com a vida do outro. Esculhamba tudo. Aí depois vem com a falsidade piedosa. Eu quero te pedir perdão em nome de... Vem cá, vem cá. Pastor Alex. Fica aí. Depois que acabou com o pastor Alex, botou o nome dele na internet, dividiu a igreja, acabou com o nome de A, de B e de C. Aí pronto, ele fez o diabo. Irmão, eu quero ir morar no céu. É a seu ou não é, irmão? Não, me diga. É a sua ou não é? Eu quero ir para o céu, hein? Eu queria te pedir perdão. Ele que é crente, vai perdoar. Mas o perdão que ele dá, não vai tirar a mancha, não vai tirar o escândalo que você fez. Obrigado, pastor. É por isso que em Mateus capítulo 18, primeiro em diante, Jesus diz, o escândalo vem. Mas, ai daquele pastor Zezinho. Olhe para cá, olhe bem para cá. Nunca invente essa. Irmão, naquela hora eu disse, sem pensar, não. Tudo que não presta sai do teu e tu vai pagar a conta das tuas duras palavras. Porque, sabe porquê que sai do teu coração inveja, falso testemunho, mentira? É porque tu não é transformado. Eu quero é ver um crente santo de Deus, mulher de Deus, que Jesus trocou o coração, se do coração dele ou dela sai algo que não presta. Quero é ver. Tiago 3, de uma mesma fonte, não pode sair o quê? Água doce. Não tem, meu irmão. Ou tu é, ou tu não é. Jesus está dizendo, só vai para lá. Ele não está falando de carteira de príncipe, mas é o presidente, é o pastor. Ou se é, é o pastor, fulano. Ele não está falando nada disso. Ele só está dizendo, só vai lá. Quem for puro de coração. Limpo. Jesus já tirou a sujeira. Então, ele diz assim, bem-aventurado, os limpos de coração. Entenda bem, que o limpo de coração, olhe para cá. Coraçãozinho está trocado, quem já tem um coraçãozinho trocado aí? Quem já tem um coração trocado? Levante a mão e diga, glória a Deus. Olhe para mim aqui, ó. Coração trocado. Bote aí, pode botar aqui. Já vou encerrar. Coração trocado. Você tem agora a natureza de Deus. Quem é que coloca um novo coração em nós? Vamos lá. Fale bem forte. Quem é que coloca um novo coração em nós? Quem é que dá uma nova vida para nós? Olhe para cá. Se ele já pegou teu coração que não valia nada e botou um novo coração, como é que tu ainda vai falar falso testemunho? Como é que tu vai viver na igreja falando mal do irmão? É por isso que em João 3,3 diz que só entra no reino quem nasceu. Segundo a 45,17 diz que se alguém está em Cristo é o quê? As coisas velhas. Então, quando você tem um novo coração, você tem a natureza de Deus. Eu pergunto aqui, Deus é falso? Fale, responde bem forte. Deus é falso? Deus mente? Deus engana? Ele pratica adultério? E como é que ele coloca o coração dele em mim e em você e você pratica isso? Você nunca nasceu, meu irmão. Isso aqui é forte. Tem irmão que não presta atenção, fica brincando, outro conversando. Mas a tua natureza assim é ruim. Fala mal de todo mundo, conversa o que não presta, falso mais do que tudo. A paz do Senhor é dizendo que está contigo. É assim ou não é? É dizendo, eu estou com você, meu irmão. Aí quando sai nada, eu disse ali só para ele se alegrar. Eu não voto nele nunca. Tu dá teu voto para quem tu quiser. Agora não seja falso que tu perde tua salvação. Olha aí. Se você ler Galatas 2.20, é 2.20. A Bíblia diz, não vivo mais, mas Cristo vive. Olha para cá. Quando a natureza de Deus é implantada, o eu não tem mais vez. Não tem mais negócio de querer servir a Deus e servir ao mundo. Pé na igreja, pé no mundo. Você agora tem a natureza de Deus. Deus está dentro de ti. Ele implantou uma nova semente. Você agora é a essência de Deus na terra. Você é limpo de coração. É, meu irmão. É pouca gente que vai para o céu. Hoje tu vai dormir com essa. Tu que está sentadinho bem aqui. Porque tu pode morrer hoje, depois do culto. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mas tu está aí. E se tu morrer agora, coraçãozão grande, cheio de pecado. Cheio de falsidade. Cheio de mentira. Pergunte para você mesmo. Será se eu tenho Deus? Segundo. A outra evidência é que você é uma vinha bem podada. Só produz o quê? Frutos. Olha para mim aqui. Aonde é que crente com a natureza de Deus vai dar coisa ruim? Tem crente na igreja que ela é a vinha de Deus como está lá em Isaías 5. A gente espera que dê coisa boa. Ele só dá é fruta azeda. Tem crente que é azedo, meu irmão. Ele é azedo na cara. Ele é azedo na saudação. Ele é azedo na companhia. Ele é antipático em tudo. A gente tem amor e suporta ele pela graça. Mas é azedo. Sim ou não? É. Tem crente que a gente só senta mesmo com ele. Como está lá em Efésios 4.2. Suportar uns aos outros, hein? A gente só suporta pela graça. Um dia ele está com uma cara, outro dia ele está com outra cara. Na igreja ele não dá nada. Agora para botar banca, ele é em primeiro lugar. Crente que tem a natureza de Deus. Eita glória a Deus. Oh, aleluia. Tem crente aqui, irmão. Que na hora que a gente pega na mão dele. Oh, rapaz. Oh, irmão. Se eu pudesse, eu passava a noite todinha conversando com você. É assim ou não é? É. Não tem aqui? Tem crente aqui. Tem irmão. Tem pastor. Tem cantor. Oh, meu Deus do céu. Agora mesmo eu estava pregando em uma cidade. E um pastor foi me buscar. Eu tive que chorar. Porque, meu irmão, esse homem não me largou. Ele é a esposa. Do início ao fim. Aí me levava para o restaurante. O senhor quer comer o quê? Eu disse, irmão, não faça isso. Ele disse, não, eu vou lhe levar para o melhor restaurante aqui do Espírito Santo. De Linhara. Me diz o quê que o senhor quer comer. Aí ele botava o, 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 o. Que até o cardápio, irmão, só em a gente olhar já é caro. Porque é tão bonito, tão organizado. Não é assim? Pronto. Aí você quando abre um bichão, parece um livro. É tanto nome de comida que a gente não sabe nem o que é. Aí eu disse, irmão, escolha aí que eu não sei esses nomes aqui. Eu não sei o que é. Aí ele diz, pastor, você vai comer a comida do Espírito Santo. Aí botou numa panela de barro. Coisa demais. Aí pronto. Diga qual é o tipo de sobremesa que o senhor quer. Tem crente, irmão, que ele só para fazer nome com a gente, ele leva a gente para um restaurante. Mas ele dá glória a Deus quando a gente escolhe só a coisa ruim e barata. É ou não é? Ele está levando só para se amostrar. E quem leva para se amostrar, não tem prazer de fazer. Aí ele fica lutando para a gente dizer logo o que quer. E quando termina, ele diz assim, eu quero um café. Ele não diz assim, quer uma sobremesa, pastor? Ele diz, quer o café. Porque aí tem restaurante que o café, a garrafa já está cheia. De sete horas da manhã até dez da noite. É assim. Aí você só encosta e bebe o café frio, velho. Deixa eu te dizer. Quem tem coração puro, só dá frutos bons. Aleluia. Oh, aleluia. Mas o fruto do Espírito é amor. Longa animidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra estas coisas não há lei. É alegria. Só quem tem aí amor, quem tem alegria, quem tem paz, quem tem glória. Só quem tem, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Oh, como eu queria que esta igreja toda só desse frutos bons. Quando o irmão, oh irmão, você foi oculto ontem, você viu que o pastor falou, ele está esperando tu falar mal. Oh irmão, vamos continuar orando pelo pastor, para Deus usar. Vamos continuar orando pelo meu pastor lá na área. Vamos continuar. Não tenha coração ruim não, meu irmão, porque tu não vai para o céu. Só vai para o céu quem tem coração limpo, cheio da presença do Senhor Jesus Cristo, filho de Deus. Em terceiro e último lugar, tem uma nova visão espiritual. Olha para cá. Tem uma visão de inveja, tem? Tem uma visão de ódio de alguém? Quem tem coração limpo, tem desejo só pelas coisas da terra? Não. Quem tem coração limpo, agora tem uma nova visão. É por isso que o texto diz, verão a Deus. Se você ler 1 João 3, 2, diz, amados, nós agora somos filhos de Deus. Mas o que havemos ainda de ser, não foi manifestado. Porque quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhante a ele, Jesus Cristo, filho de Deus. Olha para cá irmão, diga comigo, eu, diga bem forte, eu, bata-se no peito. Fique de pé agora. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração e diga, eu tenho que viver. Crendo no invisível, já como o visível. Se você ler Hebreus capítulo 11, verso 27. A Bíblia diz que Moisés não temeu abandonar o Egito e nem a fúria do rei. Porque ele via o invisível. Por isso ele ficava firme. Olha para cá. Sabe o que te sustenta na igreja? É porque teu coração já é puro. Jesus já encheu ele de tanta coisa boa. Eita glória a Deus. Tanta coisa boa. Se a irmã mostrou para ti que ela fez um vestido. Diga para ela, ô irmão, estou feliz. Deus te abençoe nesse dom. Se a irmã fez uma comida na área. Ela fez para Deus. Diga, ô irmão, Deus abençoe. Não fique falando mal da comida dela, não. Não fique falando mal da roupa dela, não. Não fique falando mal de evento, não. Isso aí é para quem não tem coração puro. Quem tem coração puro, glorifica a Deus. E aí E aí E aí E aí E aí